E aí galerinha, bom dia pra todo mundo nessa quarta-feira 2 de agosto de 2023 Hoje vou estar mostrando pra vocês aí que a pombada já começou a botar os primeiros ovos aí ó Tem mim aí que já tá com os primeiros ovos Eu vou estar mostrando pra rapaziada do canal aí, tá ok? Bom dia pra todo mundo e vamos seguir com o vídeo A turminha no chão aí ó Na prateleira Tá vendo? Vamos tá procurando aqui, quer ver? Vamos ver aqui porque acima se tem Aqui não tem Aqui também não tem Nessa prateleira aqui não tem não, lá embaixo já tão fazendo um ninho lá embaixo Aqui não tem Aqui tá fazendo um ninho aqui Aqui pra baixo tem não Vamos ver ali ó Aqui tá a nossa A nossa camussa né Com seus dois filhotos aí ó Olha aí Olha os dois camussionis aí ó Tão vendo? Tão aí ó Dois camussionis aí ó Só crescendo Olha aí ó Vou levar a mão perto pra vocês verem ó Lá pra sábado deve tá Anilhando ele já Vamos ver aqui em cima Não tem ovo aqui não Nem aqui Tem uma pombinha aqui com o ninho Primeiro ninho aqui ó Tá vendo? Vamos ver se ela tá com algum ovinho aqui ó Tá não Tá só com o ninho pronto aí, tá vendo? Vamos caçar mais Vamos caçar mais aqui Aqui é o outro ninho pronto já também ó Não tem ovos E aqui em cima Não tem ovos também Aqui a outra já tá deitada no ninho também ó Olha lá O primeiro ovo aí tá vendo? Olha o primeirão aí ó Jogou o primeiro aí ó Tá vendo? O primeiro ovo aí ó Vamos ver se é pra baixo E aqui tem? A furvinha aí tá pra botar também Tá vendo? Agora vamos caminhar Pula de cá Esse casal aqui também não tem Aí ó Tem outra aqui ó Essa aqui Tá com dois ovos aí ó Tá vendo? Dois ovos no ninho aí ó Começou a choquinha aqui em casa hein gente Começou hein Vocês viram aí né Tá apontando sinal aí O ninho já pronto Pra tudo quanto é lado aí ó A bicharada no chão aí ó Olha aí Ai a bicharada no chão O barradão tá aí com nós aí O barradão chipate Tá aí Olha aí Tá vendo? Tá todo mundo de boa Agora nós vamos tá fazendo outro acompanhamento aí Botar lá no pombal de cima Pra ver como é que tá a pombinha Com os dois ovos dela lá agora Vamos lá Aí ó Cheguei no pombal aqui de cima Tá um machão bonito aí no chão aí ó Daqui um dia vai ter um filhotinho só Pra ficar com eles aí Pra tá somando aqui esse filhotão que vai tá voando lá ó E a femona tá aí no ninho aí ó Seus ovinhos aí ó Tá vendo? Tá aí socando Vamos ver como é que tá o ovinho de badela ali Caraca Tá os dois Belezinha, belezinha Vira aí Então voltei pro pombal de baixo aí Pra tá finalizando o vídeo Nessa manhã de quarta aí ó Vira aí né Então só deixar essa pombada chocar Agora tá fazendo acompanhamento deles aí Durante a semana Pra tá mostrando pra rapaziada toda do canal aí ó Tá todo mundo aí se preparando pra choca Então é isso aí galera Daqui um dia tem mais pombinha aí pra nós aí Pra reboar em cima de casa aí E eu vou tá pegando os pombas embalando E levando aí Sete, oito, doze, vinte quilômetros Até lá no Stênio de Belo Horizonte Lá na Praça Raul Soares Soltando um bandão de quinze lá Tá ok? Um abraço aí Até o próximo vídeo à tarde Tchau Tchau Tchau